Fala meus amores, tudo bem com você? Hein? Você já lavou aquela sua mãozinha? Já passou o gel? Como que você tá? Você tá legal? Esse vídeo vai ser completamente diferente, porque eu tô em pé! O vídeo não vai ser diferente porque eu tô em pé Mas eu vou responder... Essa luz tá meio forte Eu não consigo controlar ela, desculpa Eu vou responder aqui uma pergunta, muita gente me faz pelo Instagram, pelo Facebook e só por esses dois aplicativos de telecomunicações, porque sinceramente os outros eu cabio, se você quiser me perguntar alguma coisa no YouTube talvez eu responda você Vou ficar de longe Vem microfone, vem até mim Parece que eu vou cantar no The Voice E foi daquela vez que você enfiou um tablet no meu cu Foco no vídeo, foco! Eu tenho que juro pra você, eu tenho que fazer o vídeo com uma coisa escrita assim, o que eu tenho que fazer senão eu vou embora eu saio daqui e vou pra Tailândia comer macaco. Vamos voltar ao tema Voltou? Me fazem uma pergunta muito frequen... Me fazem uma pergunta muito frequ... Vitor, calma Me fazem uma pergunta muito frequente no Instagram, Facebook, isso eu já falei, foda-se É... O que que é essa pergunta? Que todo mundo quer saber de mim Eu não sei por que caralho quer saber de mim Eu não sei por que caralho quer saber de mim Sinceramente, eu não sei nem olhar pra porra da câmera Eu consigo me ver aqui, parece que eu tô falando com outra pessoa que tá atrás da câmera Mas atrás da minha câmera e eu tenho um mural de foto do meu avô As pessoas perguntam pra mim Vitor, como que eu começo a treinar Vitor, o que eu faço pra começar a treinar Vitor, como que eu vou treinar Se você já me perguntou isso em qualquer rede social, você já deve ter percebido que eu sempre vou responder uma coisa pra você Como que é o seu dia, como que você vive Porque assim, a mesma pergunta... A mesma resposta... Calma, Vitor A mesma resposta que eu posso dar pra você, não vai ser pra aquela pessoa Porque assim, o que eu posso dar pra você é dica Jesus deu as dicas Ele falou pra vocês uma vez Olha, matar não é legal, tá? Tá bom? Não vou matar o colega, tá? Tá Eu vou ali dividir uns pão e já volto Tá bom, pode ir lá, pode ir lá Pode, fica lá tranquilo, fica tranquilo Trouxe uns pão aí pra galera Porra, Luiz Mas cê é foda, hein? E aí você pode falar pela minha ignorância Que Vitor, isso não é uma dica Isso é pras pessoas seguirem É um negócio bíblico e tal, não sei o que Eu sou assim Se as pessoas não seguem nem isso Quem se dá uma dica? Eu não sei se eu falei certo Eu nem lembro o que eu tô falando Ah, lembrei Então assim, a dica que eu tenho pra vocês é Então a minha dica é Se você vai começar a treinar Cê pode seguir isso pra sua vida? Pode seguir pra sua vida Eu faço Provavelmente eu faço isso na minha vida em tudo Se eu sou um merda, talvez Talvez Eu, não me julga Se você for começar a treinar Uma dica que eu tenho pra você Não comece 100% Essa Provavelmente eu usei isso Eu não lembro Eu comecei há 10, 11 anos atrás Entendeu? Eu não lembro Eu juro pra você Se eu soubesse como eu comecei Eu falava Mas eu não lembro como Caralho Eu comecei a treinar Não lembro Porra Não lembro Eu não consigo lembrar Faz 10 anos Eu não lembro que eu almocei Juro pra você Eu não lembro que eu almocei hoje Eu acho que foi marmite Porque minha mãe tá com dor de dentro Como que eu comecei a treinar? Como que eu lembro? Tá Vamos pegar partes por partes Que tem na minha memória Que são bem poucas Tem que respirar às vezes Eu era um menino 10 anos Olhei pra uma academia E falei Nossa, que legal Uma academia Aí o dono da academia falou Olha, o seu pai Ele é meu amigo Você nunca vai pagar a academia Então, desde então Eu nunca paguei a academia Só que essa academia fechou Infelizmente Muito triste E eu fui pra academia Que eu não vou falar o nome Porque não me pagam pra isso Então eu não vou falar o nome Eu não vou falar o nome É só me pagar Eu sou assim Me pagou eu falo Mas não pagou eu não falo Também tem 10 mil meus vídeos Que eu vou falar o que? Tem que respirar muito Aí eu fui pra academia X Um belo dia Eu tava treinando E o cara olhou pra mim E falou Você quer tirar umas fotos Pra postar no Instagram? Você não vai precisar Pagar a academia por um ano Falei, tá Já tomou o segundo ano Eu não paguei Eu tive que assinar um contrato Sinceramente Eu nem sei o que tá acontecendo Eu só engatei a marcha E fui Mas não é todo mundo Que consegue isso Não é todo mundo Alguém tem que pagar A conta de academia Aí você não tem dinheiro Então as pessoas falam Caralho, mano Meu vizinho caiu da escada Eu acho que caiu da escada Mas foda-se Eu tá pulando na escada Filho da p*** Bom, enfim Onde eu tava? Eu sou foda, mano O barulhinho já me distraio Eu sou um golden Bom, eu vou da onde eu acho Que eu parei Então as pessoas Elas tem que pagar as coisas Elas tem que chegar Tem conta de água Conta de luz Conta não sei o que Conta da academia É uma a mais Então elas perguntam pra mim Victor Ah, eu lembrei agora Agora que eu lembrei Victor, eu posso treinar em casa Tal não sei o que Cara, em 10 anos 11 Eu ainda não Não tá na minha cabeça Que eu tenho 25 anos Mas em 10 anos Assim, eu nunca treinei em casa Eu nunca treinei em casa Eu nunca precisei treinar em casa Eu sempre precisei em academia Eu sempre tive uma academia Perto da minha casa Era só eu descer a rua Que eu tinha uma academia Então assim Eu nunca tive esse problema De pegar Ter que pagar academia Pegar ônibus pra academia Então não sei Então as pessoas querem treinar em casa Se você for treinar em casa Calma Respira E vai devagar Porque se você falar Não, agora eu comecei a treinar Tem que tomar creatina Esse ar O hidrofem Calma, não é assim É tipo Começar uma coisa leve Ah, vou começar a treinar Então assim Já coloca na sua cabeça Tem que comer bem E tem que tomar água Tem que comer bem E tem que tomar água Você é a porra de um carro Que carro precisa? Manutenção, água e gasolina Manutenção, água e gasolina E um bom piloto Você colocando isso na sua cabeça Começa a se alimentar bem Começa a tomar água O seu corpo já tá Desenvolvendo ali Uma coisa que ele fala Nossa mano Esse maluco aí Nunca se hidratou Nunca comeu uns bagulhos gostosos Meu caralho Não é gostoso Vou falar um bagulho pra isso aqui É uma merda Mas nossa, meu Nossa Começou a treinar O seu corpo vai ver Que é uma coisa diferente Que ele tá vendo Que ele tá Caralho Que bagulho legal Esse bagulho de treinar Aí seu corpo vai viciar em treinar Mano Eu paguei 350 reais No desespero Em dois pesos Em dez anos Eu nunca comprei um peso Eu tenho a sorte Que meu pai comprou essa barra Faz muito tempo Desde 2009 E a primeira vez Que eu tô usando Essa barra de porta Se você for treinar em casa Faz as coisas com calma Não vai se machucar Você nunca treinou Aí você pega e fala Ah, eu vou fazer rosca direto Com o sofá Você vai se machucar Porra Então faz com calma Vai tudo evoluindo devagar Até chegar no seu limite E cara Quando tudo se voltar Você já vai estar na academia Começa do zero na academia Não é porque Ah, o meu amigo Pega 80 quilos no supino Eu vou pegar também Você vai morrer Dá problema pra academia Porque você foi um boçal Então começa devagar Mas você pega pesado Na academia Tá não sei o que Eu tô há 10 anos Essa porra E não cheguei nem Onde eu quero chegar Começa Certo Pra não se fuder Acabar o microfone Você tá me escutando? É só você que vê meus vídeos E escuta Porque nem eu vejo meus vídeos Então resumindo esse vídeo Poucas palavras Faça tudo com calma Se for começar a fazer uma coisa Comece as coisas básicas primeiro Você nunca treinou Você vai se alimentar bem E depois treina Não tenha pressa Você não vai morrer amanhã Ou vai né Meio triste isso Mas faça tudo com calma Não vai achando que você vai pegar um peso E vai vir a força de Grayskull E você vai ficar mutante Grande Com força Você não vai Você consegue ficar dolorido Até com 10 quilos Eu treino há 10 anos E tô treinando com 10 quilos ali E fico dolorido Talvez eu seja um merda Talvez eu seja um merda Mas acontece Essa foi a dica do Victor Se você gostou Dá uma curtida Se você não gostou Dá uma curtida Pode comentar Eu vou responder Se for um comentário Tipo com pergunta Porque não tem como eu Tipo Ah Victor gostei Eu posso falar obrigado Não sei Sinceramente Eu sou muito leigo nisso Mas se você gostou Deixa aquele like Eu vou começar a fazer Os vídeos de academia Eu fiz um e dois Se você não viu Acho que agora ele caiu Se você gostou Muito obrigado Eu vi que muita gente gostou Do treino de perna Infelizmente De perna Eu não posso Eu sou limitado Eu tenho pouca coisa Pra fazer aqui Eu não tenho aparelhagem Então infelizmente A gente vai ficar nessa Tá bom Se eu tivesse um equipamento Dado pelo Sei lá Por uma empresa grande Ninguém dá né Eu sou bom Esse vai deixando O meu recado Faça tudo com o cabo Porque se for pra fuder Vai se fuder de verdade Gostou da minha frase? Deixa aquele like Comenta Curte Compartilha com seus amigos Baixa esse vídeo Coloca app depois do youtube Vai por mim Coloca youtube.com.br Tá lá Vai nesse link Coloca depois do youtube PP Pronto Já baixa o link Coloca no instagram No whatsapp Foda-se É uma bagulha louco Eu ensino as coisas Ilegais também Uau Beijo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.